Jô, há uma disputa política nesse assunto, segundo fontes aí do Palácio? Desde o começo, né, Leandro? Porque o que a gente viu acontecer foi o governo falando, o governo atual falando sobre uma responsabilidade, inclusive com as questões ambientais, regras ambientais, que foi deixada de lado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro também se posicionando em relação à responsabilidade do governo, mas o mais importante, governadores afetados pelas queimadas, e aí nós estamos falando de Sudeste e Centro-Oeste do país, governadores de direita, oposição ao governo, também fazendo bastante críticas, críticas numa quantidade muito significativa à postura do governo federal. O que faz Ricardo Lewandowski agora, ministro da Justiça, é dividir essa responsabilidade, de afirmar que os governadores, né, os estados têm ali a função principal de agir em momentos de emergência e até de uma maneira preventiva, e o governo faz ali uma espécie de mediação dessa orquestra, né, encaminhando, claro, recursos se as cidades estiverem em situação de emergência, mas fica num segundo plano. O Ministério da Justiça, a gente trouxe essa apuração aqui, está elaborando também, né, regras mais rígidas para quem for flagrado atiando fogo ou fazendo outros tipos ali de ações que possam colocar em risco a população em relação a queimadas, a destruição do meio ambiente, a poluição, mas Ricardo Lewandowski deixa muito claro que, apesar desse desenho estar sendo feito, vai ser apresentado ao Congresso Nacional, responsabilidade é dos governadores. O presidente Lula tem tentado amenizar essas críticas, chamou os governadores para uma conversa muito recentemente, alguns saíram de lá não tão satisfeitos, mas entendendo que essa articulação e esse diálogo está sendo feito. Agora a gente precisa entender o que vai acontecer em relação a medidas preventivas, né, porque se foi um aprendizado, como disse Ricardo Lewandowski, o que aconteceu e ainda está acontecendo com o Brasil nesse momento, queimadas acontecendo ao mesmo tempo em regiões diferentes, né, em biomas diferentes, para o ano que vem e para os outros anos isso não deve acontecer se aprendemos a lição. Então há uma expectativa de que o governo faça aí esse diálogo melhorado e uma amarração ali de políticas públicas para que esse cenário seja revertido nos próximos anos.